Fala povo, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Tudo quente por aí? Tudo gostoso? Como é que tá as coisas? Por aqui tá uma delícia de calor. Tá bom mesmo, né? Vamos fazer, neste momento, pra vocês aí que são nossos fãs, nossos seguidores. Vou cortar um PVC aqui pra vocês verem um trabalho em PVC. Acho que já cortamos em PVC aqui já bastante, já, né? Mas vamos fazer mais um, aproveitar que estamos aqui. Mostrar a facilidade. Mostrar a facilidade. Então vamos usar uma freza de 4mm, rapidão. Tá na descrição do vídeo aí, se alguém tiver interesse em comprar. Umas bases de troféu de um cliente aí, tá bom? Então acompanhem conosco o vídeo. Vão deixando já o like antes, já antes de começar o vídeo, porque vale a pena. Se inscrevendo no canal, se você não é inscrito. E eu sei que eu sou muito dinâmico. Sou o popular em garoto dinâmico. E eu não consigo parar, mas é isso aí. Vamos lá. Tem gente que fica meio tonta, né? Já reclamaram nos comentários. Mas é assim mesmo. É pra ser do jeito que a gente é. Então a gente é assim, então vamos lá. Bora! Então, ó, já estamos aí com a IPI. Prontinho pra cortar. Aqui à frente está a belezura do PVC 20mm. Acompanhe. Vamos ver como se comporta o negócio. Tudo zeradinho, tudo certinho. É só cortar. Agora, como sempre, eu nunca começo a 100%. Porque não vale a pena o risco. Vamos ver aqui, então. Vamos lá. Dá pra aumentar a velocidade. Aí é 100%. Primeiro, vamos fazer todos os debates. Aí alguém vai me questionar. Nossa, mas por que fazer uma rampa desse tamanho? Fazer uma rampa desse tamanho pra não correr o risco de quebrar ferramentas. É mais barato o tempo de máquina do que quebrar a ferramenta porque você não fez esse tempo de máquina. Minha opinião. Deixa eu colocar a máscara aqui, senão não adianta não apiar você for. Minha ou meu amor. Minha ou meu amor. Minha ou minha mão. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal